Lava tua alma marcada de rabiscos Ideias não concretas, frustrações vis Descansa esse peito, alivia desse aperto Esquece o medo e segue pra onde deve ir Lava tua alma marcada de rabiscos Ideias não concretas, frustrações vis Descansa esse peito, alivia desse aperto Esquece o medo e segue pra onde deve ir Enquanto aqui estiver, olha pra cima Quem sabe todo aquele azul traga tua paz Enquanto aqui estiver, torne a vida mais leve Não se apegue ao que vai ficar Enquanto aqui estiver Lava tua alma marcada de rabiscos Ideias não concretas, frustrações vis Enquanto aqui estiver, olha pra cima Quem sabe todo aquele azul traga tua paz Enquanto aqui estiver, torne a vida mais leve Não se apegue ao que vai ficar Enquanto aqui estiver Enquanto aqui estiver, olha pra cima Enquanto aqui estiver, olha pra cima Enquanto aqui estiver, olha pra cima E aí? 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 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL